Aqui é um Paladins ranqueado no servidor BR, tá? Então, bora que bora que bora que bora. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. O time adversário tem... Hum... Ok. You challenge Makoa. I challenge Makoa. O time desse tem dois tanques, né? Sendo que um é o Rukus. Hum... Compraram o Demolidor, tudo bem. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Tá meio complicado de jogar Paladins esses dias, porque tá meio complicado de jogar tudo esses dias. Não sei se vocês tem acompanhado o canal aí, mas eu vou arrumar uma forma de trazer mais conteúdo de Paladins pro canal. Mano, que Rukus é esse? Não morre, não? Morreu. Drogas, you die. Adoro jogar de Beric. Ah, teve gente reclamando, falando assim, pô, só traz partida de Beric. Mas, cara, é o personagem que eu mais jogo e, tipo, não é como o Smite que eu consigo jogar com a maioria dos personagens. É um FPS e eu preciso muito mais de mira e eu não consigo jogar com todos os personagens, eu peço desculpas. Mas é bom que se você quiser aprender de Beric, eu sou praticamente um especialista em Beric. Praticamente não, eu sou um especialista em Beric. Então dá pra você aprender bastante coisa. Como posicionamento de sentinelas, como build e tudo mais. Então vem comigo, vem ser feliz, cara. Vem aprender a jogar de Beric. Por favor. O Beric, o Beric. Esse Androxys aqui, por exemplo. Uma questão de posicionamento da minha sentinela. Viu? O que é um bom posicionamento? O sentinela ali dentro da casinha ali, deixa esses trouxas virem tentar fazer alguma coisa. Boa, vamos! Boa, nossa! Ta protegido! Ok. Ok! Bom, amigos, avanços bem-sucedidos! Eu lembro que até um tempo atrás eu era rank 26 de Beric, depois eu fui perdendo milhões E me ferrando, tá ligado? Tentei me jogar na frente do Drogos Pra ele não levar o Tank Boa, é assim que se joga É assim que se joga Fazendo Tudo pelo time Parabéns Isso aí Tentei me jogar na frente do Drogos Pra ele não levar o Tank Tá certo, tem que fazer isso mesmo E aí a build que eu tô usando De Beric é aquela build que me cura pra caramba E que dá altas paradas bem loucas Caraca, o maldito já ultou Vai dar não, time Não dá pra ficar aí não E aí E aí E aí E aí E aí Cinco em uma vez! Mexe com o Bericles não Vem da hora que eu vou tomar um Dragon's Fury Muito mal organizado o time dos caras, acho que até as escolhas das cartas foram até boas, mas... Mal organizado o time deles E o Challenge marcou Morreu E o Challenge marcou Ah, o cara tirou minha parada, viu? Tava 24 kills Tava numa onda de 24, tá ligado? É um Dragon's Fury mesmo 10 Cronos aqui On my way Nossa, a saúde do Androx Ok, amigos Oi, Rucos Ok, amigos Oi, Rucos Yes Vou passar Ok Thank you Makoa Não, 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 babe Bela ult, só que não Dragon's Fury dessa vez não deu, hein Sh** Oh my gosh Só chora Só chora, amigo Joguei mais Você tá louco Foi uma coisa Bezara Eita, eu tinha que ser melhor Jogar na partida de Brae todo mundo ali Fiquei esperando ainda, tanquei tudo E segurei todas as ondas Vamos ver o que ele fez Ah, foi uma boa jogada Mas, pô, a minha foi mó de branch Ah, nem é, nem é, nem é Me recuso a acreditar nisso Tá aí, game serious 290 de tempo de objetivo Chora, sociedade Vota em mim, tem como votar não Isso aqui não é nada da Blizzard Olha isso, cara Maior dano 64k Maior proteção 92k Maior onda de abates 34k Maior abates, né Melhor sequência 24k, na verdade Tempo de objetivo 290 Quem é MVP era eu, mano Melhor jogada de todo Eu li meu crédito 2.917 Tipo, monstro Quem dera ter um sup no time Mas vocês tinham Mas vocês tinham Quem tá reclamando? Vocês não tinham Era uma coisa Era tanque Falo mesmo Sup tinha sim Não tinha, era tanque Eu, hein Ó os caras, mano O Makoa Querendo falar merda Do outro lá Tá, tudo bem O outro também não fez nada Mas foi o time inteiro Que não fez nada Porque não tinha como A formação do time deles Não tava favorecendo muito E tá aí Espero que vocês tenham gostado Se vê no próximo vídeo Um abraço Fui!